Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1335 de hoje, sábado 24 de setembro de 2011, vamos às manchetes. Fumódromo pode voltar em bares e restaurantes. Fraude suspende concurso da FAB. Cláudia Leite extravasa no Rock in Rio. Dois reféns em Motel de Madureira. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico e com uma notícia do site ProtejaTeusFilhos.org. Amanhã, DVD de Justin Bieber. Juntando sete selos, pagando R$ 9,90, você receberá o DVD do Justin Bieber. Aquele que não até... É... E o Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias de você vai saber. Vamos mais no Jornal André Amorim que já está lá pra você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção Hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. PINHADINHA Compatibilidade de gênios. Uma mulher envia ao juiz uma petição pedindo divórcio. E o juiz a questiona. A senhora tem certeza do que está pedindo? A senhora quer divórcio por compatibilidade de gênios? Não sei o contrário? Não, meritíssimo. É por compatibilidade mesmo. Eu gosto de cinema, meu marido também. Eu gosto de ir à praia, ele também. Eu gosto de ir ao teatro, ele também. Bem, eu gosto de homem e ele também. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal Gizzi, notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Fraude suspende concurso da FAB. Vazamento do gabarito da seleção para dentistas da Força Aérea Brasileira anulou prova realizada em agosto. Respostas para as questões foram encontradas com a filha de um oficial superior, caso é investigado pelo Ministério Público e pelo Conselho Federal de Odontologia. Detalhes na página 20, na coluna Força Militar. Fumódromo pode voltar em bairros e restaurantes. Proposta que vai ser votada no Congresso prevê retorno de áreas para fumantes. Detalhes na página 24 do dia. Na sessão ataque, entre as páginas 36 e 38, o Flú de Fred encara o Furacão e o Flá de Léo Moura pega o Lanterna. O Fluminense vai encarar o Atlético Paranaense e o Flamengo vai encarar o América Mineiro. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, ex-goleiro Bruno é processado por dever 27 mil reais em aluguel. Dois reféns em motel de Madueira. Revoltado com separação, o pedreiro tinha granada falsa, que na verdade era papel higiênico, né? E se entregou após quatro horas. Isso foi no hotel Omarra, lá em Madueira. Mais praia, Curiaçu, Vaslova, enfim, né? Na zona norte do Rio, né? Na página 10, na sessão Rio de Janeiro, carro de Mr. Catra explode na Dutra e funkeiro escapa sem fêmeas. Detais na página 10 da sessão Rio de Janeiro. Cláudia Leite extravasa no Rock in Rio. Com uma micro saia, a musa do Axé arrancou suspiros dos fãs no primeiro dia da maratona musical. Ela entrou no palco ao som de funk e samba, misturou clássicos do rock e saiu voando suspensa por cabos de aço. Detalhes entre as páginas 4 e 7 do dia. E mais, Katy Perry chama fã sem camisa, e fã é de... É de socava, né? Mais detalhes ao longo do jornal. Chama fã sem camisa para o palco e o beija no rosto. Público delirou. Arrastão e furtos assustam na entrada da cidade do rock. E mais, hoje tem Red Hot Cheer Pappers, capital inicial e NX0 no palco mundo. Ex-goleiro Bruno é processado por dever 27 mil reais em aluguel. Detais na página 12 da sessão Rio de Janeiro. E agora, as notícias do site proteja seus filhos.org Três vítimas de sacerdotes pedófilos dão a cara para narrar seu testemunho. Espanha. Vítimas de abusos sexuais por sacerdotes pedófilos contam suas histórias. Filo Sabiano, vítima aos 12 anos de idade. Os abusos sexuais que sofriam incluíam masturbar e ter sexo oral com o sacerdote. Estava preso em uma situação, a que me recusasse não o tinha em conta. Barba Blyne, violada aos 12 anos de idade. Os sacerdotes me violaram por vários anos. Pensei que fosse minha culpa e me sentia suja, culpado, envergonhada. Mas o que para mim é devastador foi saber, muitos anos depois, de que poderia haver prevenido minha violação, já que se sabia que o padre era um pedófilo antes que tivesse abusado de mim. Rita Mígia. Violada por sete padres aos 16 anos. Ficou grávida de algum deles e foi enviada a Filipinas para parir o fruto da pedofilia católica. Estes são somente três casos de milhares que existem e as vítimas estão dando a cara para enfrentar judicialmente a mais alta autoridade católica. Seus testemunhos foram inclusos no processo que a Rede de Sobreviventes de Pessoas Abusadas por Sacerdotes, aliás, SNAP, apresentou durante o Tribunal Penal Internacional, TPI, contra Bento XVI e mais três de seus cúmplices, segundo se lê no jornal El Mundo. O relatório que SNAP enviou ao promotor Luiz Moreno Ocampo, de TPI, tem mais de 20 mil páginas e documentos probatórios da pedofilia organizada e sistematicamente aprovada e protegida pela Santa Sé. Assim que o pontífice católico e os cardeais Solano, Bertone e Leuada, logo estarão atrás das grades pelos crimes contra a humanidade que tem cometido e permitido. A principal culpa que tem o Papa e seus prêmios cardeais ou cúmplices é a omissão no combate aos abusos. Barbara Blaine indica que sabemos que há muitas crianças sendo violadas agora e, se o Papa quiser, pode frear pela filia sacerdotal católica hoje mesmo. Poderia começar castigando aos bíspos que são parte dessa política de impunidade. Poderia levar a cabo uma política pública que proíba a qualquer instituição católica a deixar viver e trabalhar com eles aos religiosos pedófilos e fugitivos, porque sabemos que centenas de clérigos que tem cargos por pedofilia tem fugido de um país a outro. A queda da grande ameia católica ninguém para. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Rock in Rio. Brasileiro sortudo beija Katy Perry durante o show. Jovens de Sorocaba subiu ao palco da Estrela na cidade do Rock. A noite de sexta-feira, quer dizer, ontem, né? Dia 23, será inesquecível para Júlio Salvo, um homem de Sorocaba que roubou a cena durante o show de Katy Perry no Rock in Rio. Com direito à voz sensual da Estrela, o rapaz foi convidado pela cantora para subir ao palco. Eu acho que o Rio é a cidade mais sexy que já estive, comentou, antes de dizer que nunca havia experimentado um brasileiro, disse Katy ao convidar Júlio. No palco, Júlio conversou com Katy e no meio do papo ela pediu para ele olhar para a frente e finalmente cumpriu o prometido. Experimentou um brasileiro presenteando o rapaz com um beijo no rosto. O sortudo retribuiu o beijo e Katy perguntou, você se divertiu? Logo em seguida ele deixou o palco atendendo a uma ordem de alimentos à produção. Katy Perry foi a terceira atração na primeira noite do Rock in Rio. Empolgada com o show, pouco antes de entrar no palco, a cantora postou a seguinte mensagem em seu Twitter. Eu estou pronta para arrasar, Rio. 100 mil pessoas essa noite. Eu te amo, Brasil. Vocês esperando tanto tempo por mim, esta noite eu vou me doar para vocês. Após o show da cantora de Teenage Dream, I Kissed a Girl e California Girls, Hot and Cold e outras músicas aí, quem fechou o palco do festival foi Elton John. Ou melhor, ou melhor, quem é... Aliás, após o show da cantora de Teenage Dream, quem entrou no palco do festival foi Elton John. E quem fechou a noite foi a cantora Rihanna, que ela continua muito gata, viu, a cantora Rihanna. Eu adoro a Rihanna, a Katy Perry, eu gosto do Elton John. E quem abriu o show foi a Cláudia Leite. Eu gosto muito da Cláudia Leite também, é. E agora a última do Jornal Amém Amorim. Maria Paula sobre ir para o pânico na TV. É ruim, hein? Foi o que ela disse. A apresentadora aguarda pacientemente um programa solo na Globo. Maria Paula já fez o lançamento oficial de seu livro, Liberdade Crônica, aqui no Rio de Janeiro. Mas a ex-casseta está ansiosa com a vendagem dos exemplares. A apresentadora que aguarda o retorno da Globo sobre o seu programa solo, acha que o mais interessante se você escrever uma obra é saber que várias pessoas vão ler suas opiniões. Acho que vai ser ótimo a vendagem. Porque o mais legal de vender livros é saber que você vai ser lida. Acho que cada exemplar que eu vendo, várias pessoas vão ler. E por isso estou bem feliz. Ela confessa que não tem medo de que seu livro encalhe nas prateleiras. Mas já deixa avisado que este não será o único livro que escreveu. Estou com medo de não ter inspiração para o próximo. Já estou pensando nele. Questionada sobre supostamente estar sendo sondada pelo Pânico na TV, da Rede TV, e se iria para lá, ela é enfática. É ruim, hein? Imagina que estou com um contrato assinado para a Globo de longas datas. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Moinha, edição 1735, de hoje. Sábado, 24 de setembro de 2011. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, amassada e amassada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Abba, pai. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.